7 de janeiro de 2017 A área de estudo intensivo que envolve 16 km da margem esquerda do rio Adriano e a fora da margem direita do rio Pochim Aonde se encontra inserida a APA do Pochim Fica logo ali adiante Movimento ativo em edificação de tartaruga marinha na prada da Lagoa do Pau Percebemos que duas tartarugas desovaram nesta manhã Em locais muito próximos, menos de 3 metros uma da outra A diferença está que uma chegou mais cedo Quer ver aqui onde inserce o movimento dela Chegou mais tarde e a mulher estava mais baixa Mas bem próximo, menos de 3 metros Ali uma nidificação, ali outra nidificação Essa tartaruga aqui, embaixo dela ela sumiu Desovou Vamos subir mais um pouco para ver aí Ela nidificou aqui onde fez sua desova, seu ninho Desceu Com os outros e no X também E pelo saber popular local E pela sabedoria local Alguns que sentiam desse pensamento Indica que ela não vai desovar desse perito Para quem é que ela diz isso? Vamos aceitar até que haja a prova e contagem Vamos aceitar que esse cruzamento, o retorno Ela indica que não desovará mais desse perito Mas para quem ela está informando disso? Se a maré vai subir e vai apagar Tudo bem, vamos lá Outra tartaruga Ela subiu Desce ali o fio dela na maré Ela subiu Desovou aqui E bem próximo do outro ninho Logo ali E bem próximo do outro ninho Logo ali O Javex É a sua nidificação Seu Vessal Então Temos aqui Desovos aqui Fica bem próximo do Rio Perito Só que o Rio de Janeiro É a história Tá tudo ali Desovão Por ir pelo aguas Brasil